Seja T de T, T maiúsculo de T minúsculo, a temperatura T maiúsculo em Vindek, na Namíbia, medida em graus Celsius, quando são T minúsculo, horas, após a meia-noite, num certo dia. A tabela abaixo mostra alguns valores da função que foram selecionados. Ok, 6 horas após a meia-noite, a temperatura é 19 graus Celsius. 9 horas após a meia-noite, ou 9 horas da manhã, 25 graus Celsius. 13 horas após a meia-noite, que é a mesma coisa que 1 da tarde, a temperatura é 31 graus Celsius. Quando é que a temperatura aumentou mais rapidamente? Então, isto é entre as 6 e as 9. 6 horas e 9 horas da manhã. 9 horas e 13 horas, então, é entre estes dois pontos. Ou terá a temperatura aumentado à mesma taxa, em ambos os intervalos? Bom, se queremos descobrir a taxa de aumento, a taxa de aumento, então, vejamos. Taxa de variação da temperatura. Variação da temperatura. Bom, isto será igual à nossa variação de temperatura, T maiúsculo, sobre a nossa variação de tempo. E este triângulo é a letra grega delta, que representa a variação em. Então, variação da temperatura sobre variação em tempo. Vamos pensar sobre como isto, o que é isto, o que é esta taxa de variação da temperatura entre estes intervalos diferentes, entre as 6 horas e as 9 horas. Deixem-me escrever, variação na temperatura sobre variação no tempo. Qual foi a nossa variação na temperatura? A nossa temperatura subiu 6 graus Celsius. 6 graus Celsius. Deixem-me escrever isto aqui. 6 graus Celsius. E qual é a nossa variação no tempo? O nosso tempo subiu 3 horas. mais 3 horas. Portanto, vamos ter uma variação de 6 graus Celsius, variação positiva de 6 graus Celsius, sobre uma variação positiva. Fomos 3 horas ao futuro. Então, por mais 3 horas, aumentámos a nossa temperatura em 6 graus. Ou podemos dizer que é uma taxa média de variação de 6 a dividir por 3, que é 2 graus Celsius por hora. Verifiquem que estou a manter as mesmas unidades. Graus Celsius por hora. Então, é a taxa de variação entre as 6 horas e as 9 horas. Agora, vamos colocar as mesmas questões entre as 9 horas e as 13 horas. Então, a nossa variação em temperatura sobre a variação em tempo. Qual é a nossa variação em temperatura? A nossa temperatura vai de 25 até 31 graus Celsius. São outros 6 graus Celsius. São outros 6 graus Celsius, mas já não são 3 horas. Para ir de 9 horas após a meia-noite para 13 horas após a meia-noite. Agora, estamos a falar em 4 horas. Então, mais 4 horas. Então, temos 6 graus Celsius sobre 4 horas. E, na realidade, não temos sequer que calcular. Vemos isso. Tivemos a mesma variação, mas tivemos que a fazer sobre mais horas de modo a ser uma taxa de variação. A temperatura aqui está a subir devagar. Aqui foram necessárias 4 horas para aumentar 6 graus Celsius, enquanto que aqui foram apenas necessárias 3 horas. Então, dá para reconhecer imediatamente. Será mais rápido, se aumentarmos 6 graus Celsius em 3 horas, será mais rápido do que aumentar 6 graus Celsius em 4 horas. Mas, para fazer uma correta comparação, de uma forma mais precisa, apenas para fazer esta comparação um pouco mais clara, vamos mesmo acabar de fazer aqui a conta. 6 a dividir por 4, bom, isso será 1,5. 1,5 graus Celsius por hora. E aqui podem fazer a comparação direta. 2 graus Celsius por hora é mais rápido que 1,5 graus Celsius por hora. Então, é por isso que gostámos desta escolha, esta escolha aqui. E aqui ... E aí E aí A CIDADE NO BRASIL